Então a gente vai comentar sobre Bane nos próximos filmes envolvendo o homem morcego Então é isso meus amiguinhos, recentemente surgiu aí um boatinho, umas informações do site Heroic Hollywood Um site muito conhecido aí de informações envolvendo esse mundo nerd, esse mundo de filminhos aí, de heróis e etc E até por isso que eu tô trazendo o vídeo em cima da notícia que eles colocaram Ainda não é nada confirmado, tá? Antimonstro eu deixo claro, não tem nada certo aqui Mas como é uma fonte boa, que assim, não acerta 100% das vezes, mas ainda assim é uma fonte boa pra gente poder aqui trazer a notícia O fato é que eles ficaram sabendo que existia planos dentro da Warner pra fazer um filme do Bane Tal qual fizeram o filme do Coringa A intenção era fazer um filme do Bane mais focado no personagem, sem tanta influência do Batman O que pra mim só seria interessante, até porque o Bane é um cara que tem um começo, ele tem uma origem Que por mais que tenha influências do Batman, ainda assim, ela conversa meio sozinha A maneira como o Bane se torna o Bane é um pouco independente da figura do Batman Então se houvesse um filme que tivesse lá Santa Prisca O Bane dentro da prisão crescendo na prisão Conhecendo seus parceiros, o Thug, o pássaro O zumbi seria bem interessante, daria um filme que ficaria legal Até porque o Bane é um personagem que por mais que tenha uma origem meio estranha naquele sentido de odiar o Batman Ainda assim eu acho que a construção do personagem em si é bem massa velho e renderia um bom filme Só que o fato é que parece que a Warner acabou fechando a ideia de um filme com o Bane, um filme solo Porque o personagem tem chance de ser usado em próximos filmes da publicadora, na verdade da produtora O que levou a crer, pelo menos pelo Heroic Hollywood, que a possibilidade do Bane aparecer em continuações do filme The Batman Uma trilogia do filme do Matthew Reeves O que talvez possa fazer sentido, mas não necessariamente que talvez essa ideia fechada pela Warner Realmente faça com que o Bane apareça nos próximos filmes da Batman Pode ser, pensando aqui, que o Bane apareça em outras franquias de filmes super-heróis Nós temos por exemplo o filme do Esquadrão Suicida Quem sabe o Bane poderia aparecer por lá também No passado chegou a rolar até umas campanhas de fãs Para que o Dave Bautista vivesse o Bane aí dentro das franquias e filmes da DC Warner O que eu acredito que até foi endossado pelo próprio ator Falando, é, pô, eu participaria sem problema nenhum Até porque a gente tinha lá os filmes do James Gunn, do Esquadrão Suicida rolando Ele disse, ó, eu posso aparecer aí se vocês quiserem, tá? E o Bautista é um ex-lutador de MMA e muito conhecido pela sua passagem no WWE Então é um cara que combina muito bem com o papel de Bane, se você for pensar Então a possibilidade do Bane aparecer futuramente aí em filmes Não tá confirmado, mas tem uma grande chance de ter em vista essa informação que um insider trouxe aí pro Heroic Hollywood O fato é que o Bane é um personagem que tem sido bastante explorado em franquias live-action envolvendo a DC, né? Além de ter aparecido lá no Batman e Robin uns tempos atrás Ele apareceu no Ressurge recentemente Ele apareceu também em Gotham Ele apareceu na temporada final, por incrível que pareça Mais ou menos o Bane lá, mas enfim, apareceu O Bane tem aparecido bastante no seriado da Arlequina Ele tem feito bastante sucesso lá de uma maneira engraçada até Mas que tem sido um engraçado assim, incondizente com o personagem Então é um vilão que tem sido bem marcante recentemente aí nas adaptações da DC, sabe? Então ele até tem assim, sabe, uma possibilidade realmente grande Se você parar pra pensar em aparecer em filmes futuros da DC Entretanto, a gente fica pensando assim que o Bane também já foi usado bastante, né? Seria interessante começar a ver outros vilões aparecerem mais Como, por exemplo, a galera até falou quando eu trouxe essa notícia lá no Facebook, Twitter, etc O Sr. Frio O Sr. Frio só foi aproveitado uma vez lá em Batman e Robin e não ficou legal Então poderiam aproveitar de uma maneira melhor em futuros filmes Sendo que é um personagem muito bom Pelo menos o personagem criado lá no Animated Series Então valeria a pena, por exemplo, adaptar ele pra um filme Então por mais que seja legal o Bane aparecer novamente Porque é um personagem que eu acho interessante em alguns aspectos Ainda assim eu acho que poderiam dar chance pra outros personagens Mas o que eu gostei mais dessa notícia ou boato, o que seja É esse lance deles terem pensado num filme solo do Bane Eu sei que pode parecer estranho mesmo Mas é porque o Bane é um cara que na primeira edição que ele apareceu O foco é muito mais nele como vilão do que necessariamente o protagonista Batman O Batman só aparece mais pro finalzinho da história e olha lá Então se você fosse escolher um vilão realmente pra viver um filme solo Eu acho que o Bane é um dos nomes que se destaca aqui Porque faz muito sentido por causa da história dele mesmo Mas pena que essa ideia morreu Então a gente pode ver o personagem aparecer mais pra frente aí em futuros filmes Mas tá aí, vamos esperar pra ver Não é nada confirmado Leve como rumor, como boato por enquanto Meus amigos, por mais que a fonte aqui Por mais que o Herói que rola seja uma fonte boa Pra gente ter as notícias envolvendo esse mundinho aí de filmes super-heróis Beleza? Então agora eu gostaria de ver a sua opinião Nesse vídeo extra que eu fiz hoje aqui Se você gostaria de ver um filme solo do Bane Você acha que a ideia era boa? Ou se você prefere que não tenha filme do Bane Isso aí é uma ideia ridícula, nem precisava E se você acha que é legal ver o Bane próximos filmes do Universo DC Ou no filme The Batman Traga a sua opinião aqui embaixo Bem como curta, compartilhe Se inscreva no canal se você é novo ou nova Marque o sininho pra se identificar os nossos vídeos E é isso que eu vou ficando por aqui Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal A galera que mantém o canalzinho aqui de pé Agradeço demais a colaboração de vocês Bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino Que estão na descrição Aproveita que você tá aí meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui E fui